Oi gente, enquanto eu vou passar raiva ali tentando passar no meio daquele bando de gente que vai ficar dançando quadrilha, na hora que eu for passar, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Qualquer coisa que dono de drone tentar usar de estratégia, de artimanha, pra ter notícia do drone, eu já pensei antes que é uma estratégia, uma artimanha pra tentar ter notícia do drone. Não importa o que você perguntar, se você perguntar um drone que não tem nada a ver com o seu drone, você tem que dançar valsa com 10 pessoas pra tentar passar pelo ponto. Mas qualquer coisa que você perguntar, eu vou achar que você tá querendo notícia do drone, então não pergunta não, o tempo tá ruim pra voo, o que eu faço? O que é que eu sopro as nuvens? Ou que eu uso poderes mentais pra não ventar durante 20 minutos pra eu testar o drone? É só parar com essa desgraça dessa doença, chamada ansiedade, vai caçar um tratamento, fazer qualquer coisa. Eu vou parar serviço imediatamente, se qualquer uma das pessoas que está com o drone lá em casa pra arrumar, perguntar algo do tipo, Vitor, rosas vermelhas tem o mesmo perfume das amarelas? Porque o meu cérebro vai entender assim, Vitor, tem notícias sobre o envio do meu drone? Se você perguntar algo do tipo, Vitor, qual escalação você acha que a seleção deve adotar? Meu cérebro vai entender, Vitor, tem notícias do envio do meu drone? Se você me falar alguma coisa do tipo, Vitor, vou te apresentar minha irmã gostosa, o meu cérebro vai entender, Vitor, tem notícias do envio do meu drone? Então, se o drone está lá em casa em curso, você só tem que entender uma coisa, esperar eu postar no correio. Só isso. Porque se não for postado, alguma coisa aconteceu. A coisa, no caso aqui, é tempo impróprio pra voo. E outra, qualquer dono de drone que ouviu em live algo do tipo, o controle do drone... Vou tomar uma pinga. Aqui acho que só vem de garrafa, não tem dose. É, não tem não. Eu vou tomar uma pinga ali. Qualquer coisa que eu falar em live, dono de drone não tem que anotar aquilo como uma informação valiosa pra usá-la na hora que precisar ter a notícia do drone. Porque se eu estou com o drone de alguém lá... Eu vou citar um exemplo do SG906 que está lá em casa. O dono me perguntou se o controle do pró funciona no Max. Eu vejo como uma estratégia pra ter a notícia do drone. Sabe por quê? Há a possibilidade de entrar no site do fabricante e ver. Se é uma pessoa que não está com o drone lá em casa pra arrumar, eu vou responder numa boa. Se o drone estiver lá em casa pra arrumar, eu vou entender o seguinte. Vitor, tem novidade sobre o envio do meu drone? E por mais que eu já tenha falado isso aqui 50 milhões de vezes, todo mês tem pelo menos uma única pessoa que faz a mesma palhaçada. Eu não vou prestar o meu serviço por causa do dono de drone. Eu não vou não. Quer que eu faça o quê? Testa o drone com o tempo ruim? Se me mandar por escrito assim, autorizo testar o meu drone imediatamente com o tempo do jeito que dá. Aí o drone cair, foda-se, né? O foda-se é normal, né? Eu não tenho nada com isso, certo? Ah, velho, que saco. Se a desgraça do drone está na minha casa, significa que a buceta do trem não pode ser testada, porque a caralha da porcilga do tempo não deixa. É só essa linguagem que pessoas do Brasil entendem. Porque se eu tentar ser educado de boa, sempre aparecem retardados pra foder o meu dia. Agora, por exemplo, eu acabei de xingar lá porque um analfabeto do Mercado Livre foi lá fazer uma entrega pra um cara que eu não sei quem é. E mesmo com um montão de avisos lá, ele pensou assim, o cara não atende? Foda-se, vou tocar essa campainha. Anotei a placa do carro, os dados dele, já passei pro Mercado Livre, exigi a resposta. A atendente me disse que vai tomar as providências. Agora eu vou esperar, porque eu não vou ficar naquela do pronto, fudinho, cara, não. Eu quero ter certeza que é um fudinho entregador. Então, eu vou ligar amanhã de novo pra atendente pra saber quais foram as providências. Não vai ser só uma reclamaçãozinha, que entra no ouvido e sai no outro, não. Então você que é dono de drone, só espera eu enviar pro correio, não tem que azedar o meu dia perguntando coisas imbecis, não. Tá com dúvida? Entra no site do fabricante. Se é a gente que não tá com o drone lá em casa, pode me perguntar normalmente. Mas se tiver com o drone lá esperando o envio, não pergunta nada. Não respire. Não faça nada. Porque eu só vou entender isso. Tem notícias do envio. E aí eu vou interromper serviços imediatamente, viu? Fica como um aviso ao dono do SG906 Max. Se quiser sem testes e sem garantia, eu envio agora. Eu paro tudo lá e envio. Se quiser testado e com garantia, conversa com Deus e manda ele tirar as nuvens e o vento aqui pra eu testar o drone. É só isso que você pode fazer. Não pode fazer nenhuma das duas coisas? Então é esperar o envio. tanto esse dono do SG906 quanto qualquer outro drone. Não corro serviços por causa de gente, não. Não existe um humano nesse planeta capaz de me apressar o meu serviço. Então é só esperar.